SIDARTA 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 de Herman S. Sidarta é o nome de um jovem indiano nascido no século VI a.C., filho de um Brahman, a mais alta casta religiosa do país, e esta é a sua história. Criado desde muito cedo nos preceitos de Brahma, um deus hindu, através de uma série de rituais e orações, Siddhartha sobressai na educação Brahman e abre um futuro de ensinamentos e uma busca pela eterna felicidade. Tem uma infância e juventude isolada das misérias do mundo, usando a existência calma e contemplativa que a sua condição casta lhe permite. Mas algo dentro de si o inquieta, e logo percebeu que a felicidade e a consciência da existência não estava ali. Decide então abdicar da vida luxuosa, protegida, e parte em pregrinação pelo país, onde a pobreza e o sofrimento imperam. Leva consigo o seu fiel amigo, Govinda, e partem para junto dos Samanás, um povo religioso que busca o interno eu através do jejum e da meditação. Ambos jejuaram por muitos dias, meditaram e tornaram-se vazios, vazios de desejos, de paixões, de vontades. Depois seguem rumos diferentes. Govinda segue Gotama e Siddhartha segue Buda, revelando o seu desejo pela procura do conhecimento que almejava através do contacto com o homem comum. Chega então ao inferno. Siddhartha experimenta de tudo, o dinheiro, o comércio, as maravilhas do sexo e da carne, a bebida, os prazeres e os desejos do mundo, até que sonha com um lindo pássaro preso numa gaiola de ouro e encontra-o morto. Dá-se conta que está morto por dentro, que todas as suas angústias são resultado do afastamento do verdadeiro conhecimento, aquele que traz paz. Entre os intensos prazeres e as privações extremas, termina por descobrir o caminho do meio, na busca pela redenção e se despoja das suas honrarias, vestimentas e riquezas. Descobra sim que para ser feliz, não basta ter felicidade, basta ser.